É de manhã, vou buscar minha flor A barra do dia vem e o galo co-corocou É de manhã, vou buscar minha flor Que menina é aquela, que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelexo que vale a Deus, Nossa Senhora Ela tem um remelexo que vale a Deus, Nossa Senhora Seu nome é Nicolau, tirador de cipó Eu também sei tirar a alegria do ó Faz o nome do pai e do filho também Faz o nome do pai e do filho também Bote a mão na cadeira, menina, e faz um favor de mexer Doce é laranja, azedo é limão Doce é laranja, azedo é limão Doce é, doce é um beijinho de coração Doce é, doce é um beijinho de coração Quem vem lá, sou eu A porteira bateu, cavaleiro sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu A ponteira bateu, cavaleiro sou eu Que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelexo que vale a mi Deus, Nossa Senhora Que menina é aquela Que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelexo que vale a mi Deus, Nossa Senhora Ela tem um remelexo que vale a mi Deus, Nossa Senhora Que menina é aquela Que menina é aquela Que entrou na roda agora Ela tem um remelexo que vale a mi Deus, Nossa Senhora Ela tem um remelexo que vale a mi Deus, Nossa Senhora E aí E aí